Música Olá, meu nome é Calisto José Sevegnani, faço atletismo, a prova de marcha atlética. Música No colegial, de quinta a oitava série, já fazia algumas outras provas do atletismo em si. E um dia surgiu a oportunidade de, a professora me convidou, quer tentar a marcha atlética? Eu falei, sim. Como é que é? Ela me ensinou, deu os primeiros passos, as regras básicas da marcha atlética. E eu fiz a primeira prova minha, consegui uma medalhinha e tudo mais, e isso me motivou a treinar a marcha atlética. Existem duas regras básicas, que é o bloqueio, no caso que a gente tem que entrar com a perna totalmente estendida, não pode entrar com a perna flexionada. E a outra regra é a flutuação, ou seja, a gente não pode perder em nenhum momento o contato com o solo. Então, a minha perna de trás vai poder somente sair do chão quando a perna da frente ter tocado o solo. Ué, o que é a marcha atlética? Aquela do rebolado, muitos dizem, aquela que sai rebolando. O rebolado em si é por causa do movimento dos quadris que a gente tem, para melhorar a amplitude da passada, ou seja, para a gente gastar menos energia. O que me marcou muito foi em 2002, logo no meu primeiro ano, que eu fui campeão brasileiro, da categoria menor, duas vezes, tanto do Campeonato Brasileiro de Atletismo, quanto da Copa Brasil de Marcha Atlética, essa é a competição que eu vou participar. Então, eu fui campeão, então isso me marcou bastante, ser campeão brasileiro. Essas duas competições me deram a oportunidade de viajar para fora do país, que eu fui aos dois sul-americanos, respectivamente. Fui quarto colocado nos dois sul-americanos. Então, essas duas provas, já no início da minha carreira, me marcaram bastante. Todo atleta tem o sonho em si de chegar na Olimpíada, é um grande objetivo que a gente tem. Então, esse é um objetivo meu. O esporte em si traz para a pessoa uma aprendizagem muito grande. Então, a gente aprende muito com o esporte, aprende a vencer na vida, aprende a sair de um dia do treino e ter que ir para o trabalho, ter que ir para o estudo e conseguir realizar os objetivos que a gente tem. Então, esses ensinamentos o esporte traz para a gente. Então, essa questão de vencer, de não desistir, de sempre lutar. Então, se eu chegar um dia em uma Olimpíada ou não, bem, eu vou ficar muito feliz se eu chegar. Mas se eu não chegar, o esporte já me realizou, porque ele me trouxe muitos ensinamentos. E aí Olimpíada ou não, bem, eu vou ficar muito feliz se eu chegar na Olimpíada ou não, bem, eu vou ficar muito feliz se eu chegar na Olimpíada ou não, bem, eu vou ficar feliz se eu chegar na Olimpíada ou não, bem, eu vou ficar feliz se eu chegar na Olimpíada ou não, bem, eu vou ficar feliz se eu chegar na Olimpíada ou não, bem, eu vou ficar feliz se eu chegar na Olimpíada ou não, bem, eu vou ficar feliz se eu chegar na Olimpíada ou não, bem, eu vou ficar feliz se eu chegar na Olimpíada ou não, bem, eu vou ficar feliz se eu chegar na Olimpíada ou não, bem, eu vou ficar feliz se eu chegar na Olimpíada ou não, bem, eu vou ficar feliz se eu chegar na Olimpíada ou não, bem, eu vou ficar feliz se eu chegar na Olimp